O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deu que? Deu que eu estou comente de um pouco de solos! O que é isso? Agora é isso? Eu estou comente de cérebro no fundo Eu estou comente de cérebro no fundo Não, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Tchou! Tchou! Tchou, tchou! Achei, não tem que ficar. Achei, não tem que ficaria. Achei, não tem que ficaria. Hoje você tem que ficaria aqui. Tendo assim... Como se sente? Como se sente? Como se sente. Onde está o som de limão. Deixa eu ver o som. Sim. Como se sente. Tendo salgo. Tendo que se sente o som. É que se sente. Tendo que se sente. Obrigado.